E aí Tchê, bom dia Rio Grande do Sul, 4 de setembro de 2022, está estreando nas telas da TV Santa Maria o programa E aí Tchê, com Júnior Pozobon, com muito carinho e muita satisfação, eu peço com licença, com licença para nós chegar na sua casa, para nós chegar no seu rancho, para nós chegar de a cavalo, de a pé, irmanados, para falar de cultura e de tradição, para falar do lombo do cavalo, para falar das danças tradicionais, para falar de peões, de prendas e do nosso CTGs, abram-se as porteiras do Iaí Tchê e aqui nós estamos para contar um pouco da nossa cultura, da nossa tradição, da encília do cavalo, do narrador de rodeio, do instrutor de dança, do patrão da sua entidade. E aí Tchê, com Júnior Pozobon.